E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com Skywars Insane Mode Ou seja, esse episódio vai ser insano Vai ser insano Então beleza, já vem aqui, equipa os nossos itens aqui bonitinho, beleza Beleza, beleza Beleza, tá tudo perfeitinho aqui ó Bloco tudo preparado Tá, vai, 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 vai Só tô esperando alguém sair da ilha, hein Só tô esperando aquele, aquele senhor ali sair da ilha Calma, ou eu posso sair da ilha eu mesmo, né Que seria uma boa ideia também Mas aquele cara, ele não pode me ver Falando nisso, cadê o caralho? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá fazendo sinal de cruz De amizade pra alguém lá do outro lado Vem, 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 vem Antes que ele me veja Sai daqui! Sai daqui, seu feio! Seu feio! Ele tá vindo aqui! Ele tá vindo aqui! Pronto, matei, matei, matei Calma, 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 calma Opa! Opa, tem alguns itenzinhos aqui Gostei, gostei Gostei dessa calça, gostei dessa bota Power 1, power 1 Opa, beleza Beleza, quem Quem falou que não ia me dar bem, hein? Quem falou? Vem pra cá, pulou Dá mais outro pulinho, pulinho Pulinho, pulão, pulão Agora foi pulão, né? Opa, quase que eu caio ali no fogo No fogo não, no... No chão Aqui no chão, no void Beleza, aqui, aqui Tá Tem esse peitoral O cara tá... Eu pensei que tinha um cara ali Mas beleza Um bal da lava Beleza, tem mais alguma coisa? Não Mas olha só Temos 5 5 players Tá Eu acho que não vale a pena pegar o baú Mas a gente pode fazer isso aqui, ó A gente pode, ó Dar um... Hã! 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 O cara... O cara acha que pode ganhar do... Do Legolas aqui, ó Legolas! Legolas! Opa! Acabei de perceber que tem um Legolas aqui, ó Nem sei onde ele tava Eu vou cair Opa! Opa! É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Ô! 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 Não! Mas não! Não! Ele ficou com dois corações de vida Não! Não! Beleza, galera Segunda partida aqui Vamos lá, galera Vamos lá A gente consegue A gente tem o poder Da espada Beleza Olha aí Falando na espada Olha quem chega aqui A espadona, né, galera? Beleza Pega aqui o resto das coisas Ótimo Nosso inventário tá bem Faltou uma calça Faltou, né? Mas Pessoas Eu consigo viver Sem Olha só O cara ali do outro lado Me deu uma boa ideia, hein? Só ouviu barulhinhos dele Beleza Termina aqui de pegar as coisas Ótimo Tira tudo Tira roupa Isso Boa Protection 1 E Project Protection Beleza Beleza É, né? Foi bem Putz, cara Você ferrou meu rolê, hein? Eu ia acertar ele Ia dar certinho Se não fosse aquele cara, hein? Ia pegar certinho nele Ele ia cair O ruim é que eu não tô numa ilha muito boa Pra Pra essa Pra esse tipo de coisa Eu tenho que ir Oh, 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 oh Ali, tio Ali, ó Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali Uhul Uhul Vem, vem Vem, vem, vem Beleza Pulou Seria bom eu ir naquela ilha, hein, galera Porque lá pelo menos tem Tá, a galera A galera tá entretida Galera tá entretida Vem aqui Porque olha só o tanto De item Sharpness Beleza, calma Dropa 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 Cadê? Ué? Eu acho que alguém tentou jogar o mais Enderpeel aqui, hein Eu acho, hein Eu acho, hein Porque eu não ouvi nada Protection 3 Calma, mas aqui tem o quê? Oh 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 Ninguém deixa eu arrumar meu inventário? Pelo amor de Deus Alguém pode deixar um senhor arrumar meu inventário? Tudo bem? Tá Obrigado, viu? Deixa eu arrumar Eu tô confuso até agora ainda do meu inventário Caraca, não sei nem o que fazer aqui mais Sharpness, sharpness Beleza, eu não sei onde o cara e Itchata Mas eu vou pro meio Eu vou pro meio Calma, o cara tá pra lá O cara tá no meio? Eu preciso chegar no meio mais rápido Vamos Corrida para o meio Venha Aqui Eu uso os ovos na cara dele Toma Ovos na sua cara Eu ganhei Muito bem Eu ganhei Boa Uhul O cara LOL Eu ganhei Não ganhou não Eu ganhei Mas vamos para a próxima partida, galera Uhul Beleza, galera Começou aqui a terceira partida Então já vamos aqui pegar os nossos itens Tudo bonitinho Perfeitinho Bonitão Ah Vem aqui Abriu, abriu Ué, só tem isso de baú? Não, 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 não Não, não Ah, tá bom Que bom, que bom Equipa aqui o inventário Pá, pá, pá Pá Pá, pá Beleza, e já sei que tem um carite ali Opa, oi, cara Tudo bem? Tudo ótimo? Ah, você vai pegar isso daqui? Tá bom, também tenho Eu também tenho Velocidade aí, ô filho Também tenho Ah, tá bom Boa Volta lá para a sua casa Volta para a sua terra Uhul Não, 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 não Mentira Mentira Que ele fez isso Toma, 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 toma Toma, toma, toma Boa, já foi Já vai, já Ah, Project Protection Caraca, quanto ovo, hein Oh, tem como um cara ter tanto ovo assim? Eu acho que não tem não, hein Nossa, quase que eu caí, hein Será que eu consigo? Não Não, não consigo Eu não vou tentar Porque se der merda Ferrou Agora eu consigo Hum Olha aí, galera O cara manjo dos MLJ aqui Beleza Tem um cara ali naquela ilha Eu posso tentar fazer assim, ó Foi Beleza Tem um cara ali Eu posso fazer isso daqui, ó, galera Eu posso puxar pra cá E aí eu vou ter conexão com a água Então, beleza Sobe aqui na água Perfeito Boa Boa, 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 boa Que que é isso? Que que é isso? Você viu? Como assim? Eita Vamos pra próxima, galera Beleza, galera Tamo aqui na última partida Vamos já pegar o nosso inventário aqui Beleza Tem um bauzinho ali Tá, vamos pegar o primeiro baú de baixo, né? Mais fácil Sempre esqueço da dirt Pegou aqui o baú Ótimo Pegamos alguns itens bons Pegamos Essa espadinha aqui de sharpness Vai ser muito boa pra gente Ótimo Beleza Temos itens Temos poção Temos ovo Temos Tudo de bom Opa, cara Opa Tá querendo me derrubar? É, muito obrigado por me devolver para a minha ilha Tá Muito obrigado, cara Muito obrigado mesmo Beleza Você quer alguma coisa? Tá querendo alguma coisa? Um Um bolo Um Errei Eu sou besta, hein Sou besta Calma, calma Fica aqui, ó Fica aqui O cara não vai ver a gente O cara não vai ver a gente Mas A gente tá vendo o cara E a gente tá vendo que ele tá num Ah Saco Quase Quase, quase, quase Calma, cara Calma Eu vou até você Eu vou até você Eu vou até você Olha aqui Olha aqui Beleza Tá bem aí, cara Tá bem aí Tá pegando fogo, hein Tá pegando fogo aí, é Opa Só não pega fogo, viu Só não pega fogo Que aí, ó Quem morre, viu Ai, ai Como eu sou engraçado, hein Beleza Vamos pro meio Rapidão Antes que alguém derrube a gente Boa Tá, tem um cara lá embaixo Legal É, se não Opa Alguém tentou acertar uma flecha aqui Opa Opa Alguém sentiu o poderzão da lava Opa 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 Que que é isso Vai pra trás Vai pra trás, filhão 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 Ah, não Não, não Quase Eu matei Não, não, não Calma A mulher sobrou Mas caraca Foi muito louco Galera Mas beleza, se você gostou do vídeo Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui